Gente, de lá pra cá, tipo, muita coisa mudou, entendeu? Muita coisa mudou. Então eu tô falando da menina de 14 anos que amava as nossas influenciadoras incríveis que a gente tem hoje. Que já tem, né, mais tempo do que a gente nesse meio. E tá, aí eu fui pro Instagram e com 14, 15 anos eu fui pro YouTube, que foi quando realmente eu ganhei um público muito grande, porque eu fiz minha festa de 15 anos. Amou esse marco na vida da menina brasileira. Amiga, tudo, tudo. E eu criei uma websérie dos meus 15 anos. Não, é verdade. Juro. Tá ainda no YouTube isso? Ai, tá, mas não vão lá assistir. Tô brincando, podem ir. Eu vou deixar o link. É totalmente diferente, eu acho que o pessoal vai ficar assim. Amiga, mas é o seu máximo. E você consegue acompanhar a sua trajetória, sabe? É muito engraçado. E aí? E aí, tipo, é muito engraçado como o nosso cérebro, ele pensa assim, né? Tipo, na época eu falava assim, meu, não tem ninguém da minha idade que registre todos os momentos de 15 anos. Sim. E eu falei assim, eu quero fazer uma festa e vou registrar tudo. Então eu fiz uma websérie sobre os meus 15 anos. E eu viralizei no YouTube. Tipo, a minha dança dos meus 15 anos, ela foi toda gravada e eu postei. Na época as pessoas não faziam muito isso. Sim. Cara, tem mais de, eu não sei quanto você tá hoje, mas na época tinha, tem dois milhões, tem mais de dois milhões no YouTube. Na época tinha um milhão. Isso, naquela época, era muita coisa. Tipo, muita coisa. Muita coisa. Exato. Muita coisa. Exato. Porque não tinha, assim, não é que você postava no Instagram, tipo, gente, clica aqui, arrasta pra cima pra vocês irem pro meu vídeo. Foi, tipo, organicamente. Sim.